Cara, você mentiu pra todo mundo. Até pra mim que sou seu melhor amigo. Eu queria. O estrago tá feito. Então até você já sabia. Meu melhor amigo, eu confio em mim, né? Já sua melhor amiga. E agora? Mas será que logo, logo tudo não se resolve? Acho que não. A solução... Você pode continuar sendo nosso amigo. Se deixar de ser amigo da Julieta. Pode ser o grande problema. Nesta quarta, 15 pras 9 da noite, A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu.